Tá aí a minha Q2 já logada no aplicativo Seu Cone. Vou fazer aqui um teste já. Vamos imprimir aqui um comprovante. Tem papel aí? Mesmo eu verifiquei se tem papel. Tem. Tem papel aqui. Muito lógico. Saiu comprovante. Beleza? Forte abraço. Respeito e adivinação para o nosso amigo Leipo. E aí E aí E aí E aí